O teu nome muitos filhos, com o pródigo arrepentido, devolvi as suas mãos, transformei noite e sombria. Olha você fazendo a obra de Deus e mudando a vida de pessoas. Em a pele de doces, em teu nome transportei, das trevas pro teu reino, vou te dar. De repente acontece alguma coisa que confere em vocês. Quem sabe que ela era eu, saqueando o inferno ao meu moradeiro. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. A enfermidade entrando dentro do lar, quem sabe que ela era eu, saqueando o rimento ao meu moradeiro. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Onde estão os valentes, o Senhor Jesus, cadê, 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 cadê? Mas eu não me sei, tô vencido. Talvez ele tenha entrega nem mais. Calma cheia, minha dama estava decidido. Levantar bandeira branca jamais. Não me entendo, não me entrego, não me enrevo, não me enrevo. Não me sigo, continua sempre o sudo. Não me enrevo, não me enrevo. Agora quem vai quando a sangue era fria, vai acabar de testoé, de novo em terra. Aleluia é Deus. O Deus do poderoso, meu Deus do poderoso, meu Deus do poderoso, meu Deus do poderoso. Aleluia é Deus. Aleluia é Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. O Deus do poderoso, meu Deus do poderoso, meu Deus do poderoso. Quem sabe que ela era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas eu não me enrevo, não me enrevo, não me enrevo, não me enrevo. Continua sempre o sudo, meu Deus do poderoso. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça em vida. E a paz da providência de Deus. Ai, aquele que tocado sente um vestido, é da sedia, ele não tem prazer. Agora quem vai quando a sangue era fria, vai acabar de testoé, de novo em terra. É Deus. O Deus do poderoso, meu Deus do poderoso, meu Deus do poderoso. É Deus. É Deus. Aplausos. 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 Aplausos.